vai usar alto direto da atlântica motos começando com tudo esse mês de março todo lado da rafa aqui vai dar uma boa notícia para você que está acompanhando a gente não tem ainda nenhum veículo tá querendo deixar de andar a pé deixar de andar de ônibus então venha garantir a sua ronda aqui na atlântica se você comprar um veículo é uma ronda até 175 cilindrados a isenção do ipv agora é lei né isso lá isso mesmo edson que era bom conseguiu ficar ainda melhor você cliente que vai adquirir seu primeiro veículo você consegue conquistar o ipv a totalmente grátis pois é um plano do governo do estado mas pra isso tem que seguir algumas regrinhas como por exemplo não tem nenhum outro veículo no seu nome se a motocicleta sua primeira seu primeiro veículo e além disso ter uma motocicleta é comprar uma motocicleta nacional de até 175 cilindrados a ronda tem várias opções nessa daqui é uma delas certeza a atlântica motos tem a partir da pop 110 da pop 110 a linha 170 bróis são diversos modelos tem contato já temos opções a pronta entrega pois é então aproveita essa facilidade da isenção do ipv a além disso nesse mês ó tá de volta o sucesso faixa de 500 reais você financiando qualquer modelo da ronda pelo banco ronda isso isso mesmo a promoção mais pedida voltou né mês do março mês do consumidor então a atlântica motos sair com muita facilidade comprou sua moto financiada pelo banco ronda valsa de 500 reais para utilizar na nossa boutique com capacete produtos de segurança e sem contar que vem uma novidade aí é de tão pode contar além do voucher tem facilidade na entrada isso isso mesmo durante todo o mês de março você pode parcelar sua entrada em até 18 vezes nos cartões de crédito muito bom e você minha amiga motociclista claro no mês de março é mesmo consumidor mas também é vez da mulher né próxima quarta-feira de internacional da mulher também tem facilidade está aqui na frente com certeza pra você motociclista pra você mulher apaixonada por ronda dá uma passadinha aqui na atlântica motos e vem conferir as condições especiais para você muito legal março com tudo na atlântica motos a isenção do ipv a valsa de 500 reais mais facilidade na entrada e muito mais 93 25 0571 chama atlântica bem na loja